Olá, uma ótima noite para você que está assistindo o Aqui Pode. Hoje a gente tem convidados aqui em dose dupla. Estou aqui com o meu amigo Flávio Cirilo e a gente está com duas pessoas muito especiais. Uma já esteve aqui, mas ainda tem mais coisa para contar para a gente. É o diretor Marcos Gomes Capixava e ao lado dele a gente está recebendo o ator e também diretor Alex Reis. Sejam muito bem-vindos e vamos conversar, né Flávio? Vamos conversar, vamos conversar. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Aqui Pode. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico super feliz de ter voltado porque da outra vez foi super rápido, né? Foi. Porque eu acho que eu tinha um compromisso, eu não me lembro. Sim, exatamente. Foi uma loucura, então deu para a gente conversar tudo. E a gente aproveita, né? Já que eu estou com o Alex aqui, né Alex? E o Alex manda a barra. Com certeza. Flávio, Larissa, Henrique, obrigado aqui o Aqui Notícias também por estar com vocês nesse papo gostoso. E foi, inclusive, o diretor, né? Soltou algumas coisas aqui. Sobrou o Alex, ator. Umas pérolas, né? A gente vai falar sobre isso também aí, dessas atuações. A gente pode até começar com isso, então, essa relação de vocês dois, que é o trabalho aí junto, mas também uma amizade que a gente vê, né? Que é muito forte. Então, como que é para vocês juntar essas duas coisas? O lado profissional e o lado profissional de ser uma amizade tão bonita, tão forte? A gente se diverte, né? A gente tem uma sinergia muito boa para trabalho. Na verdade, para a gente, o nosso trabalho não é trabalho. Apesar de ter muita responsabilidade, a gente se diverte, a gente brinca muito e tem muito prazer. O Clóvis de Barros Filho sempre fala isso, que a coisa mais gostosa que tem é quando você não espera mais o happy hour para ser prazeroso. E hoje em dia, graças a Deus, desde quando a gente está trabalhando juntos, né, cara? Nunca foi, tipo assim, cara, contando as horas para acabar. Na verdade, a gente fica procurando trabalho para fazer. Então, a amizade ajuda muito nesse sentido. A gente tem uma sinergia muito boa. Horas eu penso uma coisa, ele pensa outra. E a gente vai somando juntos e encontra um caminho melhor ainda do que era antes. Então, na verdade, cara, o que a gente faz hoje em dia, eu acho que é o que o Clóvis de Barros Filho fala muito, é a felicidade. Eu acho que hoje em dia eu estou muito feliz com o que nós estamos construindo, com o que a gente já fez, o que a gente está planejando para o futuro. É, e eu, completando o que o Alex falou, né, a gente se conhece desde 2004, Alex? 2003? Você não era nascido? Quantos anos você nasceu? Há um monte de tempo. Você não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu já era nascido, eu tinha três anos, eu tinha três anos. Eu nasci em 97, era uma criança, mas estava aí já. Você estava com cinco anos, conhecia mais ou menos. E eu tinha um estúdio de fotografia, né, no Rio, de moda. Você voltou para a gente? E o Alex, um amigo meu, ele estava sempre lá, um querido, Fabinho. E o Fabinho falou, Marcos, eu preciso, cara, trazer aqui um ator que é modelo também, que eu acredito muito no potencial dele, é um cara carismático. Eu falei, cara, traz aí. E aí um dia, um dia ele apareceu com o Alex lá, com o Alex muito simpático, muito carismático, né, e já estava começando forte na publicidade, né, Alex? Alex foi um dos atores que mais fez publicidade no Brasil, né? A publicidade abriu muitos caminhos para mim, assim. Teve uma época, quando eu ia até fazer uma novela, saiu uma página, não sei se vocês conheceram aquela revista Marie Claire, né? Sim, claro. Assim, é, um dos atores que mais fez publicidade no Brasil, o Eixo Rio-São Paulo, eu fazia muita publicidade. Por quê? Porque eu sou de família muito humilde, né, vim do interiorzão do Paraná, e aí minha mãe criou e meu irmão sozinha, então não tinha renda, sabe? Então eu fazia faculdade lá no Rio de Janeiro de artes cênicas, né, artes dramáticas, na verdade, na antiga universidade, que era maravilhosa, na Lagoa, e a dali, a galera ia curtir um pouco, né, a maioria morava no Rio. Eu tinha que correr atrás do dinheiro para pagar meu aluguel, porque eu gostava de morar sozinho, né, dar uma força para a família, aquelas coisas todas. Então, a publicidade abriu muitos caminhos para mim. Mas, ao mesmo tempo, a publicidade também coloca, às vezes, o ator num lugar de ele ator de publicidade. Ele é ator de teatro, ele é ator de cinema, ele é ator de TV. Isso agora mudou um pouco, eu acho, com os influenciadores. Sim. Mas tinha muito preconceito. O Antônio Fagunes, ele estava dando entrevista, eu acho que, não sei se foi na TV Cultura, não sei em censura, não sei aonde, e perguntaram para ele, o que você acha dos influenciadores estarem fazendo novela? Ele falou, gente, vamos lá. Uma coisa é o que eu acho, uma coisa é o que acontece. Na minha época, tinha os modelos. Quando os modelos entravam na novela, todo mundo tinha preconceito porque era modelo. Depois dos modelos, vieram os BBBs, lembra? Todo mundo tinha preconceito. Depois dos BBBs, eram celebridades que surgiam do nada. E agora tem os influenciadores. Aí ele comenta, na minha opinião, eu trabalho com todo mundo. Aí falaram, mas você não acha falta de noção, uma empresa contratar um influenciador que não tem talento e manda mal na novela? O Antônio Fagunes, que é um cara maravilhoso, falou assim, aí não cabe a mim. Cabe a mim chegar no set e atuar com quem estiver no set. Cabe a empresa ter inteligência de contratar pessoas capacitadas ou não. Então, hoje em dia, mudou muito isso. Na minha época, por exemplo, até o Big Brother, a academia que eu treinava em Copacabana, que é a Balance Fitness, antigamente era Copa Corpo na Chaveira Silveira, três, quatro pessoas saíram dali para a reality. Um para aquele No Limite, o Mau Mau, o Marcelo, que era um modelo também, uma boa pinta pra caramba, e mais uma outra pessoa que não vem ao caso agora e me chamaram, lembra, né? A gente já trabalhava juntos. Eu falei, pô, mas ainda tinha muito preconceito no negócio de BBB. Hoje em dia, o cara vai pro BBB, ele tem um mercado, né? Sim. Só no Instagram ele vai ganhar muito dinheiro. Exatamente. Independente se ele for contratado ou não. Exatamente. Mas eu queria ser ator de verdade, sabe? Porém, eu não tenho preconceito algum. Até porque, cara, hoje em dia, ter preconceito sobre alguma coisa, por favor, né? Não cabe mais nesse mundo. Mas realmente foi uma mudança que teve, porque realmente parecia que, ah, saiu de reality, tá ali por causa da fama e não pelo talento, tipo isso. Mas realmente eu acredito que hoje mudou. E é o que você falou, o que o Antônio Fagundes falou, eles também têm que pensar no que vai atrair público. O público, querendo ou não, grande parte tá na internet. E anunciantes, né? Exatamente. Porque, por exemplo, tem uma influenciadora que ela foi muito criticada, né? Numa novela que ela fez. Porém, eu acho que acontece um massacre, sabe? A gente sempre fala muito sobre isso. Às vezes, a sociedade, algumas pessoas ou quem tem um certo poder, fica esperando pra massacrar aquela pessoa. Se fosse uma atriz sendo lançada e estivesse mandando mal, iriam massacrar. Se é uma influenciadora, vão massacrar. Porém, hoje em dia tem que ter um peso. Por exemplo, ela trouxe muitos anunciantes pra bancar a novela. Ela era uma pessoa que tem uma legião de fãs, né? De fãs, é. Quase mais de um país ali dentro, né? Vários uruguais ali dentro. Então, você tem que pensar sobre isso. É lógico. Quando você vai escolher um projeto, você procura buscar os talentos, né? Mas eu acho que tacar pedra nos outros tá tão fora de moda, né? Não. É um chato isso, né? Não vale a pena, né? Não tem nem porquê, né? Também tá ali fazendo o trabalho dela e muita gente que julgou também aceitaria antes. É. E de repente eu entro em um filme, numa novela e mando mal. Exatamente. É aquela questão da reciprocidade, né? E assim, Alex, a gente sabe aí que você tem uma história, né? Já consolidada, agora tá aí também junto com o Marcos na parte de direção. Mas assim, falando de você enquanto ator, né? Quando de fato você começou a atuar, né? Você atua em cinema, teatro, como é isso, né? E quais são os desafios, né? Que você enfrentou nessa trajetória aí até se consolidar no mercado? Então, Flávio, eu vim ao Rio de Janeiro pra jogar futebol. O Marcos, ele fala que ele é craque? Eu tenho dúvidas. Ninguém da família consegue provar que ele era craque. Isso é uma coisa que mexe com ele, tá? Cinema, você pode falar. Você fala que ele não era craque? Diretor no Socorro, não. Mas jogador de futebol, jogador. Tem esse talento também? A gente não sabia desse. Não, brincando. Ele era artilheiro lá na cidade de Petrópolis, sabia? Sério, cara, é? Abre o baú aí, vamos lá. Tem foto, tem foto. Tem que fazer muito programa. Eu sacanei o Marcos, mas ele era craque mesmo. Tanto que lá em Copacabana, eu vou voltar pro assunto lá. A gente começou a jogar bola nos bombeiros, na quadra dos bombeiros. A gente pegava lá, né? Aí o Marcos, muito tempo parado, voltou a jogar. Ele falou, isso aí não vai dar em nada. Em duas semanas, começou a meter gol. Aí o pessoal, ué, isso não era um diretorzinho de cinema? A bola artilheira da pelada? Voltou junto com você, então, jogar? Quase a diretoria do Flamengo contrata. Exatamente. Lá em Flamengo, esse aqui joga lá nos Masters. É, teve mesmo. Aí voltando pra aquele assunto, né? Desses ganchos de vocês dois. Eu cheguei no Rio pra jogar futebol. Jogava lá no Paraná. Fiquei campeão no Cascavel, na Soarec. E fui convidado pra fazer um teste no Flamengo. Isso em 1994. Depois da Copa do Mundo, quando aquela troca de Bebeto e Romário, vocês não eram nascidos. Não, é de 94. Exatamente. E aí eu tô chegando no Rio pra treinar. Fiquei uns meses ali. Foi uma experiência única pra mim. Conheci pessoas e tal. E eles ficaram de me emprestar pra um clube menor. Aí, enfim, o resto é tudo da história, né? Tive uma contusão, machuquei. Uns falam que é migueta, que não deu certo. Mas, passado um tempo, eu não queria mais voltar pro Paraná. Naquela época era tudo muito difícil, né? Família muito pobre. Minha mãe trabalhando muito. Caramba, eu amo minha mãe, admiro minha mãe, devo tudo à minha mãe. E aí, falei, cara, não vou voltar pro Sul, não. Aí começaram a me chamar pra fazer publicidade. Ah, você tem uma cara bacana, uma cara boa, você é comprometido. Vamos. Comecei a fazer muitas campanhas e tudo na minha vida eu penso assim, eu quero ser o melhor do Alex nisso. Eu não quero ser melhor que o Flávio, que a Larissa, que o Henrique, que o Marcos. Eu quero ser o melhor do Alex nisso. Aí fui fazer uma faculdade de teatro na universidade. E aí me chamaram pra fazer uma peça de teatro, os meninos do Arroa Paulo. Eu protagonizava a peça com o Bruno Gagliasso. Sim. E ali tudo começou. Falei, cara, isso aqui é muito bom. Nossa. A minha mãe sempre me incentivou a fazer teatro. Minha mãe era diretora de escola e professora. Então, todas as peças da escola, eu era o cabeça. Eu já gostava. Mas como eu morava no interior, eu não via futuro ali. Entende? Cidade pequenininha sua. Muito. Eu morei num sítio, né? Em Novo Rio do Sul. Que era um sítio mesmo. Eu andava a sete quilômetros pra pegar um ônibus pra ir jogar futebol e marechar o Cândido Rondon. Então, essas coisas da vida. E aí, quando realmente futebol não rolou na minha vida, eu falei, vou buscar outro amor que eu tenho, que é a arte. E aí tudo começou. Fiz faculdade, comecei a fazer muita publicidade. Aí pra encurtar a história, uma vez a Globus me chamou. Eu entrei num grande escritório de atores, né? E aí a Globus me chamou pra fazer um vídeo lá dentro. Fiz um vídeo, saí, eles ligaram. Ó, o cara arrebentou no vídeo aqui, a gente quer lançar ele numa novela. Gostaríamos que ele fizesse um vídeo pra oficina de atores da Globus. Sim. Só que eu tinha acabado de fechar um contrato, que o Marcos até assessorou nisso, e fui morar em Paris. Trabalhar como ator lá. Eu atuei num videoclipe que foi lançado lá, eles gostaram e começou a reverberar muitas coisas. Aí eu falei pra Globus, ó, vou aproveitar e eu vou pra França. Cara, não vou ficar aqui agora. Não, mas volta pra outra oficina. Voltei e fiz a oficina de atores, inclusive com a Grácia de Fé. E quase não voltou, né? Quase. Não ia voltar. Na verdade... Eles insistiram muito, né? Eles insistiram e a gente tinha um outro empresário que já não era mais o mesmo, que falou, cara, eles vão te lançar uma novela. Eu falei, cara, mas eu gostei muito de Paris. Tô absorvendo tudo aqui. Voltei pra fazer oficina e não rolou a novela que poderia acontecer. Não aconteceu. É, fatos da vida. E aí teve um outro momento que eu fui cotada pra fazer uma novela na Globo. Então também foi um desafio, quando você falou de desafio. Que eu acredito muito nos desafios. Eu fui chamado pra fazer um teste desse tamanho, passei desse e fiz de protagonista. E aí saiu até várias matérias. Alex Reis, Flávio Alessandro e Matheus Solano vão protagonizar novela. Isso tem no Google ainda, algumas coisas, o resto já saiu. Mas aí nesse processo, muitas coisas acontecem dentro de um núcleo, né? Ah, um ator principal saiu, você não tem mais o perfil dele, sobra pra algumas pessoas. E eu saí da novela quase na reta de começar a gravar. O Caio Blar entrou no meu lugar. Acaba até com o contrato, né? É, eu tenho o contrato hoje. Tem até a carteirinha que eu levo guardadinha, assim, só pra deixar. Só pra dizer, ó, eu estive lá. É, não, pra dizer assim, isso aqui mudou a minha vida. Quando aconteceu isso, eu não tenho mágoa nenhuma que faz parte. Se o ator não tiver preparo emocional, a gente não entra. Exatamente. E isso é super normal lá dentro, né? Vários atores, inclusive atrizes, amigas, né? Chorando, assim, na mesa do bar pra mim, falando que eu tava na novela. E me tiraram uma semana antes de ir pra passar a gravar. E é isso. É natural, sabe? Faz parte da vida, né? Tem que ser preparado, né? Eu acho que é como que você lida com isso. Eu, em nenhum momento, briguei com a Caio. Na verdade, a Globo, sempre como empresa, foi muito boa pros funcionários. Assim, eu recebo royalties das outras novelas que eu fiz lá até hoje, sabe? A Record também. Essa semana recebi um e-mail lá do Antônio, que é coisa dessa área. Então, é tudo organizadinho. Agora, imagina, eu trabalho por aqui em notícias. Acontece um probleminha, eu tive que sair pra entrar outra pessoa. Vou falar mal de vocês, vou brigar com vocês. Pô, esse então era o Alex, entende? O que você vai fazer com isso? Aí eu pensei. Cara, nunca mais eu quero ficar na mão de nada. Não contra ele. Sem mágoa. Mas o que eu vou fazer desse limão aqui? Vou fazer uma limonada maravilhosa. Bora produzir? Bora produzir. E aí veio o nosso primeiro filme, que é o Abajur. Que, na verdade, o Marcos pensou naquele filme de pegar bons atores que não estavam consolidados ainda e dar uma oportunidade. Ali a gente deu match. Cara, a gente começou a pensar e produzir juntos. Depois eu fui lá e sinciei o filme pra Globo. E até era uma brincadeira deles. Você não tá aqui na novela, mas tá vendendo um filme pra gente. Falei, pra você ver. Eu acho essa história mais bonita do que eu ficar aqui falando, pô, a Globo me sacaneou. Não. Eu saí da novela. Maravilha, somos amigos, profissionais. Vou produzir um filme e volto e vendo um filme pra vocês. Olha que lindo. Claro. A porta tá aberta. Se você não tiver preparo, Flávio, o nosso meio... Eu não tenho muito glamour, não. Sou um cara muito discreto. Sou muito na minha. Não apareço tanto. Deveria até aparecer mais como o empresário fala. Ficar lá nos stories e tal. Já fui até mais assim. Mas hoje eu quero só fazer, cara. Quero produzir. Então, eu acho que é isso. Os desafios da vida estão ali pra saber que rumo você vai tomar. A decisão é sua, cara. As pessoas podem tirar. É muito pesado. Tirar você de um produto. Mas a sua decisão tá ali. O que eu vou fazer com isso, cara? Cabe só você, ninguém mais. Entendi. Eu tenho amigos lá dentro da casa até hoje. Adoro. Alex também, até respondendo a pergunta sobre teatro, né, Alex? A gente chegou até a fazer uma peça lá no Paraná. Toledo. Pô, o teatro lá é maravilhoso. Em 1.22 lugares. O chueiro aqui tinha que ter um teatro. Um teatro desse. Exatamente. Nossa, e um teatro espetacular, né, Alex? E chovia tanto, né, Alex? Mas tava lotado. E um texto da Regina Antonini, que é uma grande amiga do Marcos. Nossa, trabalhou com a gente. Ela faz várias novelas, filmes. Essa peça, vários atores famosos viajavam com ela. O Marcos, inclusive, coordenava eles junto com a Tchugueda. Tiago Martins. A gente viajou o Brasil inteiro, era o Bruno Galeasso e o Tiago Martins. A gente viajou bastante com essa peça. Ah, perguntou pra gente com essa peça. Onde está você agora? Onde está? Você falando. E a gente sabe também que quem atua é assim, né? Um amor inexplicável. Mas você também foi pro meio da direção. Sim. Você tem aí uma preferência? Ou você quer caminhar sempre com os dois juntos e acha que um pode até complementar o outro, talvez? É. Então, Larissa, eu sempre gostei muito de dirigir atores. Na verdade, preparar atores. Só que eu não me considero um preparador de elenco, sabe? Aham. Não é muito a minha praia. Mas eu tenho o prazer de estar em cena e falar assim, cara, a gente pode tirar mais do Flávio e da Larissa na cena. Como eu estudei muito sobre isso, eu fiz curso com o Fátima Toledo, com todos os grandes professores que tem. Fiz faculdade, fazia todo ano, fazia cinco, seis cursos. Então, eu quero tirar do Flávio o melhor da cena. Já temos a boa, agora vamos tirar outras, qual outras camadas, outras cores do personagem, da Larissa, quero mais, né? A gente é muito nesse desafio. E ao mesmo tempo, como a nossa produtora está crescendo, vai chegar uma hora que o Marco sozinho vai ficar ilhado lá dirigindo. E vamos precisar de um outro braço dirigindo. Como já dirigiu um curto, ele fez a fotografia e o roteiro. Inclusive, está na Amazon Prime Video lá fora. O Júlio. O outro, né? Junto com também... Não me deixe aqui sozinho, que o Marco dirigiu sozinho, produziu. Então, tem o documentário da Patrícia C, que está na Amazon Prime Video. Nós dirigimos e produzimos juntos. Mas eu ainda sou mais ator que produz do que um diretor, né? O diretor principal é o Marcos. Sim. Eu amo muito, mas eu ainda estou ali muito mais... Posso dirigir sozinho? Posso dirigir sozinho. Mas eu ainda acho que a gente está no caminho de, cara, você é o diretor. Eu posso dirigir com você, mas você é o diretor principal e a gente vai... Ele tem um olhar de fotografia muito bom. Eu tenho um olhar da atuação também, que é muito interessante. Então, a gente soma muito juntos, né? Mas é um processo que, em 5, 10 anos, eu vou assumir também plenamente a direção. A ideia, desde o início, exatamente o que o Alex falou, é que a gente está crescendo. São vários projetos. Vai ter uma hora que ele vai dirigir um projeto sozinho, eu vou dirigir outro sozinho e está tudo bem. E como eu faço a maioria dos roteiros, né, Alex? Os roteiros são meus, fica mais fácil também eu dirigir. Vamos falar assim, porque já imagino as cenas, quando você está escrevendo, você já viu. E o Alex tem entrado muito forte nessa questão dos atores, né? Tirar do ator o melhor dele, conversar. O Alex tem essa facilidade de comunicação também, que é importante, né? E é isso. E eu fico também, quando ele está do lado, né, ali com os atores, conversando. Lógico, eu converso também, do meu melhor ali. Mas me deixa tranquilo também, para eu ver outros lados, sabe? Como a fotografia, como a cena no todo, no geral, não só da atuação, né? A marcação da cena, tem várias questões. A locação. Então, é uma equipe, né? É um trabalho bem coisa, é um trabalho de equipe. O Adrian, que é o nosso diretor de fotografia aqui de Cachoeiro, né? Tem o Erlen no Rio. Enfim, eles dão ideias também, ideias incríveis. A Ivana, né? Eles dão ideias incríveis. E falando nessa questão de trabalho em equipe, de parceria. Você falou aí do filme, né? O da Patrícia Seco, né? Mostra as suas caras. Essa parceria já tem dado alguns frutos, né? Parece que esse filme foi indicado para receber algum prêmio. Como é que foi isso? Qual é esse processo, né? Para produzir um filme e, assim, chegar ao ponto de... Como vocês falam assim, não, a gente está chegando agora no mercado e tal. Chegar ao ponto de já ser premiado. É, a gente está... O Abajur, ele foi feito entre 2011 e 2013. Então, ele já tem mais de 10 anos. Então, tem mais de 10... A gente está indo para 12, 14 anos de estrada. Só que, no dado momento, as coisas começam a florescer, né? Por isso que eu digo que nada é do... Do nada, né? Apesar que o primeiro filme nosso já foi um longa premiado e vendido. Mas não é uma regra, né? Então, no caso da Patrícia, o que a gente pensa? Quando a gente vai sentar com a Larissa, com o Flávio, para falar Poxa, vocês são investidores. Se vocês querem que a marca de vocês apareça no nosso filme, a gente não costuma fazer só um filme. A gente olha aquilo ali como empresa. Como produto. Então, ó. A gente tem um projeto para isso daqui. A gente vai fazer esse filme em tanto tempo, com essa equipe, com esse valor. Vamos entregar. Vamos fazer uma bela divulgação dele. Vamos lançar em festivais no Brasil e fora. Aí, os festivais têm que aceitar, né? Mas a gente tem uma estratégia para isso. E depois, vamos lançar ele em uma grande plataforma. Vamos apresentar. Então, hoje em dia, o ator, o artista, no caso, ele tem que ter visão de empresário, de empreendedor. Senão, fica uma conversa muito distante. Aí, o empresário fala, vou dar uma ajudinha. Eu não quero ajudinha, porque é negócio. Aqui vai dar visibilidade para a sua empresa. Como no caso da Patrícia. Um documentário que está na Amazon Prime Video, está na Aquarius. Está indo para o SBT agora também. Então, olha a visibilidade que tem isso daí. Então, você imagina. Se nesse projeto tivessem cinco empresas bancando, olha o marketing dessas empresas. Olha o filme que nós patrocinamos. Está na Amazon Prime Video. Imagina o Altidão em Cachoeiro. Aqui em Notícias patrocinou o filme da Amazon Prime Video. Imagina a concorrência. Meu Deus, eles estão na Amazon. Como é que é isso? Eles estão na Amazon. Então, a gente mexe, cara, para provocar as pessoas. Para elas perceberem que ali tem valor para aquele produto. Não é só fazer um filmezinho, fica mais ou menos, exibe no cinema um dia, acabou. E o cara que investiu? Exatamente. Então, tudo nosso tem estratégia. Tem uma carreira. Tem uma carreira. É porque, às vezes, as pessoas acham que assim, ah, cinema e tal. Tem até uma brincadeira que fazem, né? Que o pessoal, os pais, na negativa, dizendo assim, ah, você quer ser o quê? Como crescer? Ah, eu quero ser ator. Ah, e o que mais? É como se fosse algo assim em segundo plano. Mas vocês estão mostrando que assim, a arte de dirigir, atuar, o mercado de cinema, de produzir, é um negócio e assim, um business muito grande, né? E traz retorno para todo mundo, né? Como vocês mostraram em Pedra Azul, que a região ficou super movimentada. Todo mundo comentando que estava sendo gravado um filme lá. Então, isso impacta realmente diversos setores. E a gente também faz um trabalho que eu, particularmente, adoro, que é nas escolas, né? As escolas estaduais, municipais, para conversar com os alunos, explicar como que funciona um filme. Porque ali você mexe um pouco com a cabeça de adolescentes, né? Que ainda não sabem o que vão querer da vida e que pode ali uma faísca, né? Você acender ali uma faísca na cabeça e isso já aconteceu. Do garoto chegar em casa e falar, mãe, eu quero ser cineasta, sabe? Eu quero produzir, eu quero... Isso é muito legal. Então, e eu acho que falta isso nas escolas, não só na questão de cinema, audiovisual, não. Um médico ir lá fazer uma palestra. Educação financeira. Um advogado. Educação financeira. Educação financeira que a gente fez lá em Pedra Azul, no festival, junto com o Cicrete, né? Enfim. É tudo, gente. Tudo, ele circula no business. Exatamente. E é muito legal também porque, às vezes, igual você falou, uma criança que nem imaginava. Mas, às vezes, pode imaginar, só que acha que isso não é possível. Igual você falou, na sua cidade pequena, eu na minha também. Eu não tinha nem coragem de falar para minha mãe que eu queria ser atriz. E eu queria que você falasse um pouco disso. Qual foi a reação da sua família quando começou a dar frutos? Porque, assim, eu vejo, por exemplo, a minha mãe, ela até sabe que eu quero ser atriz, mas é aquela coisa de, tipo assim, ai, você vai fazer curso de novo, disso. Mas, quando eles começaram a ver que era a sua profissão e que estava dando retorno, como que foi, assim? Olha, Larissa, a minha mãe, ela vale ouro, cara. Ela quase me emociona para falar. Porque o meu pai, que Deus o tem, ele deixou a gente muito novinho. Era uma época que ainda tinha muita ignorância, né? Sim. Assim, infelizmente. Minha mãe estava sendo professora em Curitiba. Meu pai deixou minha mãe e abandonou a gente e foi embora. Não queria que minha mãe trabalhasse fora, aquelas coisas, né? E aí foi. Foi seguir a vida dele, voltou para Santa Catarina. Depois, quando eu tinha uns 13 anos, eu fiquei dois anos no seminário. Estudei para ser padre dois anos, lá em Cascavel. Nossa. É, que tem história, tá? Várias áreas diferentes. Lá no São José Operário, um lugar maravilhoso lá em Cascavel, que eu adoro. Se alguém estiver de Cascavel assistindo. E aí, até era, meu filho era padreco lá no bairro. Minha mãe era presidente do bairro, diretora da escola e tal. Então, minha mãe sempre me apoiou. Quando eu não rio, eu passei as vacas magras, sabe? Morei em kitnet com uma galera. Nunca esqueço, tem uma foto que minha mãe adora postar, mãe. Se puder não postar mais, que parece que eu estou em uma caveira. Eu tenho 85 quilos, eu estava com 66. Imagina, eu com 20 quilos a menos. Como é que era? Porque na época, minha mãe achava que eu estava até com alguma doença mais grave, né? Eu estava só comendo há seis meses pão francês e chamate leão. É o que tinha, cara. Não tinha mais nada. Morava de favor numa kitnet com uma galera, entendeu? Em Copacabana. Mas isso eu não gosto de choro. É igual de ver o que acontece daquilo ali. Foi o processo, né? Que dê a casca pra você, entende? Então, minha mãe nunca chegou e falou assim, filho, não é melhor você largar isso aí e fazer outra coisa? Não, isso até ela fala. O dia que você quiser voltar, não quero que você fique aí querendo ser valentão, não tendo uma casa. O dia que você quiser voltar, tua casa está aqui. Está de portas abertas. Mas eu estou ao seu lado pra te apoiar e te ajudar com um pouquinho de dinheiro que eu tenho. Minha mãe nunca falou assim, larga isso e vai fazer medicina. Medicina nem dava, né? Não tinha dinheiro, mas qualquer outra coisa. Vai trabalhar em banco. Minha mãe nunca me julgou, nunca me criticou. Sempre me apoiou. E meu pai largou a gente muito cedo e depois minha mãe casou de novo, que é um pai que eu amava também. Ele morreu até. Tem um tempo atrás, alcoolismo, né? Que é um outro tema fortíssimo, que é uma droga legalizada, bem complicada. Então, nunca tive esse problema. Era sempre eu. A minha decisão era, não quero voltar pra Cascavel, que naquela época era uma cidade mais difícil, uma família pobre conseguir algo melhor, então era muito difícil. Então, graças a Deus, Larissa, não tive isso. Na verdade, minha mãe é sensacional. E quando ela começou a te ver, assim, eu imagino que é um orgulho imenso. Minha mãe enlouquece. Só a número um, né? Minha mãe guarda todas as revistas que eu já saí. Mesmo hoje, né? Sendo digitalizada. Faz caderno, faz história. Faz história. No aniversário, né, Alex? É. No aniversário. Aí tinha pessoas que mandavam álbuns, que faziam, ó, o Alex na Malhação, o Alex não sei o quê. Aí chega um momento que ela deu até uma relaxada. Mas no início, saiu uma foto de minha dessa. Meu Deus, meu filho, saiu na revista contigo, né? Não sei o que lá. Que legal. Então, ela guardava tudo. Minhas medalhas, quando eu fazia, ajudou. Enfim. Sim, a gente vai falar sobre isso aí também, né? Essa questão de artes marciais aí, que ele, daqui a pouco a gente fala. Mas eu queria saber de você, assim, ainda falando a respeito de projeto, essa sua relação com o SBT. Você falou da Globo, né? Mas, assim, a gente sabe que você já passou pela Record também e tal. Mas existe algo aí em andamento com o SBT, correto? Sim. A gente pensa... Qual o nosso projeto, Flávio? Inclusive, ó. Inclusive, não vamos falar só das coisas boas, tá? Isso é importante para os atores e atrizes presentes. Ele tem uma história na Record que ele vai contar depois. Cara, a gente não quer ver. Até o final, ele vai contar a história que ele teve na Record. Essa história é muito boa. É, cuidado. Porque a Globo Play, o Marcos já contou para a gente, é uma história ótima. A gente está ansioso para saber a próxima. Essa foi o cara... Treta com a Record. Essa foi a verdadeira. Só aqui, notícia. Foi o... O SBT foi o seguinte. A gente sempre pensa aquilo. Cara, os nossos projetos, para onde vão? Então, se eu chegar no aqui, notícia? Estou jogando um verde, não, tá? Patrocina, gente. Traz o Flávio Larissa para atuar com a gente. É tipo assim... O que é melhor falar? Nós temos hoje uma parceria com o SBT, graças a Deus. Um abraço para o Rui lá de São Paulo. Isso é fruto de muito trabalho. Cara, muita dedicação, entende? E aí, a gente foi convidado. Nós conversamos com as pessoas lá do SBT. A família Bravanel recebeu... A gente não encontrou com eles pessoalmente, mas teve um evento em Santa Catarina. Eu conversei com as pessoas. Conversei com a Fernanda, que trabalha no SBT lá em Santa Catarina. Com a Grace Fernandes. Elas fizeram um aponte para a gente, né? São duas pessoas muito especiais. Tenho muita gratidão a elas. E chegou no Fernanda Bravanel. Um cara muito legal. E falou, fala para o Alex e o Marcos entraram em contato. Com o Goio, que eu quero ver o material deles. E eu gostando, a gente quer fechar uma parceria com eles da nossa série. Era só a nossa série. Só eu e ela. Só eu e ela. Nesse meio do caminho, troca e-mail, manda e-mail, troca e-mail, manda e-mail. Um mês. Trocando e-mails. Eles falaram, a gente adorou todos os produtos de vocês. Então, a gente queria fazer um contrato, um acordo, realmente, de parceria com a Tauro Filmes, para que vários filmes de vocês venham para o SBT. O SBT está lançando, lançou uma plataforma chamada Mais SBT. A gente, antes de ser lançado, navegou, conheceu a plataforma lá em São Paulo. Receberam a gente super bem em São Paulo. Foi sensacional. Por quê? Quando eu postei, a maioria estava pensando que eu ia fazer uma novela, né? Sim. Exatamente. E eu falei, o negócio é muito maior. Mas isso também não está fechado, né? As portas não estão fechadas. Não estão fechadas. Todas as possibilidades são bem-vindas. Mas é assim, imagina, Flávio. O que é mais gostoso? O Flávio fazer uma novela ou a empresa do Flávio agora é parceira do SBT? Ah, não. Prefiro o business. Você vai para um outro patamar, sabe? E a tendência, se Deus quiser, né, Alex? É a gente começar a produzir os conteúdos originais do SBT. Do SBT, que bacana, cara. Se Deus quiser. Mais para o futuro, né? Então é isso, assim. Por quê? A gente podia se acomodar. Já tem o filme Comberto, tem o Festival, tem o Abajur, tem a série A. Não. Estamos aqui, cara, trabalhando, né? Exatamente. Vamos para Venda Nova, Pedra Azul, Na Estrada. Agora sim, Alex, e aí você também, Marcos, pode complementar. O mercado hoje, né, mercado de cinematográfico brasileiro, né? Como é que vocês enxergam hoje? É um mercado mais aberto ou continua um pouco mais restrito? Como é que vocês avaliam isso? Principalmente você, né, que já foi lá para o exterior e tal. Eu queria que vocês dessem esse panorama aqui, né, para nós internos. Eu acho que o mercado, ele... Quando a gente fez o Abajur, foi o primeiro filme, né, com uma pegada diferente já, né, Marcos? É, o Abajur foi o primeiro longa, né, brasileiro, todo rodado em HDSLR. Inclusive, a gente ganhou 10 páginas na revista Filmmaker, né, que é uma revista especializada. Falando disso, então a gente já tem, o Abajur tem esse orgulho, né, de ser seu pioneiro, né? E depois que essas câmeras, né, as câmeras digitais, elas evoluíram muito. E além de evoluir muito, elas são baratas, né, em comparação ao que era o cinema antes da digital, né? Que eram rolos e mais rolos caríssimos, né? Até a própria edição era muito complicada. Hoje você tem um computador que você edita um filme e você pode fazer um filme no celular, né? Então, hoje é uma outra realidade. E isso, o que que acontece? O mercado, ele abre. Por que que abre? Porque tem muita gente fazendo. A partir do momento que tem muita gente fazendo, tem muita gente consumindo, né? Então, aumentou a quantidade de produção e aumentou também a visibilidade, né? Virou um grande negócio. Hollywood é o que é hoje graças ao cinema. O cinema exportou as manias, a cultura americana para o mundo inteiro. Isso lá na década de, né? Lá atrás, né? Com Charles Chaplin. O cinema é muito. Então, o cinema, ele vem expandindo. Eu acho que existe uma melhora no Brasil, né? Mas o Brasil ainda está engatinhando, né, Alex? Ainda está engatinhando. Mas está crescendo. Por exemplo, as próprias novelas da Globo, que teve uma queda, que é natural, não é? Eu nem digo. Ah, não tem mais qualidade. Eu nem digo isso. Aumentou muito a qualidade visual, isso é óbvio. As novelas têm uma produção hoje muito mais requintada do que antigamente. Tem uma linguagem cinematográfica. Mas ainda algumas coisas estão mudando. Por quê? É natural que os antigos escritores das novelas vão envelhecendo e vão morrendo. E uma outra época também. É, uma outra época. E hoje em dia está tendo uma renovação, né? Na Globo e nas outras emissoras. E abriu muito por conta da Netflix, por conta da própria Globoplay, que está, né? As séries que estão em alta. Então, a concorrência hoje é grande e é boa. E eu acho que quem ganhou muito com isso foi toda a equipe. Câmera, diretor, roteirista, ator, atriz. É muita gente. Antigamente era Globo e Globo. Sim. Hoje nós temos aí, né? E você vê vários atores que tinham contratos extensos com a Globo, saíram para trabalhar em todas. Porque você é um freelancer. Você não é contratado mais. E tem uma coisa que a gente foi, a gente estava numa feira de audiovisual. Aí conversando depois no cafezinho com os amigos produtores, grandes, pequenos, médios, iniciantes. Ah, vocês estão indo super bem no mercado. O desejo de vocês é se tornar uma O2, que é uma grande produtora. Ou a Conspiração, ou a Guilherme, enfim, tem várias, né? Eu falei, não. Aí, ué? Não é? Eu falei, a O2, que eu já trabalhei com eles fazendo muita publicidade, né? Itaú, enfim, várias coisas. A Fiat. Gente, eles trabalham com produtos de 5, 10, 15, 20 milhões. Não é que eu não queira isso. Talvez para a minha estrutura é muito melhor. Para a minha sanidade mental, eu não queira, não. Eu não quero 500 pessoas com 7, não. Mas a gente quer pegar os filmes de 1 milhão, de 2. Eles não querem isso daí. Sim. Não vale a pena para eles. Então, eu quero o que eles não querem. Sim. E que tem mercado, né? E que tem mercado. E que é legal. A gente produziu uma série, você acha que foi com 5 milhões? Não, é mentira. Eu vou falar mentira. Mas ninguém acredita que a série custou o que custou. É. Você entendeu? Inclusive, o Aqui Notícias vai ter em primeira mão. No final, junto com a tua história. Primeira mão que a gente acabou de ficar sabendo sobre a série. A gente vai dar em primeira mão aqui para vocês. Nota aqui. Vamos anotar mais um. Aqui na esquina. Aqui na esquina, entendeu? É. Na esquina. Recebemos a ligação. Até falaram. Melhor cancelar o programa. Não, tem que dar notícia aqui, gente. Notícia é aqui, notícia. Você vai negociar com o Flávio Alisson Cachê para dar notícia. Notícia tem que ser aqui. É. Aqui, aqui pode. Mas, Alex, falamos sobre essa questão das plataformas aí, né? Netflix, Globoplay. Você fez na Globoplay Arcanjo Renegado, que é uma série de ação. Sim. E também tem outros trabalhos em comédia, na Netflix. Como que para você é como ator, assim, ah, normal, o ator transita para lá e para cá. Ou você tem aquele gênero, assim, ah, eu me identifico aqui. Como que é, assim? É muito engraçado isso, porque quando eu fiz a oficina de atores da Globo, que foi uma experiência muito boa, né? Em 2006, você já estava engatinhando, né? Já tinha. Aí, eu fui chamado para fazer a turma do Didi. Aí, eu fiz umas aparições lá. Aí, o Renato, cara, tem até uma foto da minha mãe com o Renato Aragão. Ele recebeu a minha mãe super bem. Era um sonho da minha mãe conhecer o Renato. Gente, imagina. Ele levou a minha mãe conhecer os bastidores. Dona Neide. Ela falou, meu Deus. Mãe, não acredita, não. Eu não sou famoso, tá? Mas eu não pedi que eu sou famoso. Estou me chamando a senhora pelo nome. E aí, eu trabalhei um tempo com o Renato e ele ofereceu um contrato. Por enquanto, era só a oficina liberar para ir lá gravar. Ganhava, né? E aí, eu pensei, cara, mas eu não sou comediante. Eu não sou humorista. Vai ficar uma coisa meio... Eu não me vejo, sabe? Fazendo stand-up na minha praia. Sou mais desajeitado que engraçado. E aí, mas eu trabalhei depois um tempo com o Renato. Lá, eu conheci o Rodrigo Santana, da Netflix. Acho que o Rodrigo nem lembra disso, mas fala que conheci o Rodrigo. Que é um cara muito legal. Muito legal. Então, eu gosto muito de fazer drama. Eu até gosto de fazer maluco. Esse personagem que eu fiz agora, fazendo o irmão do Humberto Martins, que é o Leandro, eu adoro. Maluquinho. Porque ele é pra dentro. Tanto que o Humberto, a gente brincava. Ele não é maluco, né? Não é maluco. Eu gosto de fazer personagens boas, introspectivos. Eu gosto de fazer o bonitão, o legal. Não gosto. Fácil, mas não gosto. E aí, eu até falei pro Humberto. Humberto, você que é o galã do filme, né? Você... O Humberto é um cara sensacional. Nossa. Pensa num ator maravilhoso e chama-se Humberto Martins em todos os sentidos, né, Marcos? Ele é incrível, cara. E aí, eu falei, Humberto, eu construí o Leandro. Não sei se você tá de acordo. Você é o Humberto. Você é o galã. É o peito aberto, né? Eu sou o Leandro, que é fechado. Ele é sombrio. Ele perdeu a família. Ele tá com as drogas, com a bebida. Então, ele é mais sujo, de terra na cara, cabelo doido. Ele não se arruma. Ele nem dorme. Ele chega na rua, senta na poltrona de casa, bebe. Fica pensando na mulher que perdeu, nos filhos que perdeu. Isso eu gosto de fazer. Minha paixão é fazer isso. Mas, nem sempre a gente consegue fazer isso. No Arcanjo Renegado, eu fiz lá o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é o Daniel Ramalho. Então, era uma série que já tava em andamento. Eu tinha que entrar fingindo que tava desde a primeira. Então, a primeira cena já tem que entrar rasgando, entendeu? O público não quer saber. E aí, você tem que chegar pro protagonista, que é um ator maravilhoso, e dar um esporro no cara. E o cara é protagonista da série, entendeu? Então, e aí, já com o Rodrigo Santana, em A Sobre de Pario, eu fiz na primeira temporada, o Maurício. Aí, depois fiz um filme, também com comédia pra criança já, pra Netflix, com o Lucas Neto. E depois de Arcanjo Renegado, eles me deram um personagem na divisão, que é o Josué Brat, que também foi muito interessante, né? Sempre o provocando. Que foi a história que eu contei. Do cuspe. Cuspe no roxo. Como é que foi isso? Já não quero se parar aqui pra gente, mas é bom ouvir do outro lado agora. Tinha uma cena que era assim. O Silvio Guindani, que é um monstro como ator, né? O cara dirige também hoje em dia. Ele é o protagonista. E eu ficava provocando ele o tempo todo. Falei, bicho, esse personagem aqui não é tão grande. É um presente que eu ganhei lá do Globoplay, do José Júnior, do Raul. Me agradeço. Mas era um personagem de um ou dois episódios, né? Porém, era o cara que era amigo de infância do protagonista. Já foi policial, ficava provocando. Falei, eu tenho que deixar minha marca aqui nesse filme. Eu fico fuçando. E aí os ensaios eu ficava provocando o Guindani. O subtexto era, eu deixei de ser policial da divisão anti-sequestro, que na época que eles montam essa história, o sequestro tava rolando forte no Rio, que são histórias reais, só que daí não aceitava pagar o sequestro. A polícia não aceitava. Aí criaram a divisão anti-sequestro. Porque se pagasse, o medo era de começar a ter sequestro pelo Brasil todo, entendeu? Para incentivar, né? É. E aí eu saí da polícia e criei uma empresa junto com outras pessoas que era tipo uma seguradora. Sequestraram o Flávio, fica tranquilo. A gente tem um bilhão pra pagar e eles não aceitavam. E ele é um policial correto. E eu ficava o tempo todo no subtexto. Ó, dinheiro não falta, Flávio. Porra. Dinheiro, bicho. A gente pode dar o que você quiser, Larissa. Esse era o meu subtexto. E ele me odiava por isso. Ele falou, vou te matar, você vai te matar. Tá, esse era o subtexto. Naquela cena, era uma cena assim, que eu levava, eles estão me vigiando no hotel. Aí eu falo, fala, rapaz, fala, que eu pego o motorista, pego, vamos lá. Entro no carro, vou lá no centro do Rio, jogo a mala de dinheiro lá pra um sequestrador e buscar. Que na verdade era um sequestrador fake news, foi uma moeda de verdade. Ele me enganou, né? E aí o Silvio Guindani fala, ó, pega o outro vagabundo, deixa que o Braga eu pego. Sou eu. E ele vinha, me pegava e me humilhava. E tinha uma história antiga, né? É isso que eu falei, a gente tem uma relação antiga, né, Di? Eu era ex-policial da divisão, você conhece, a gente não se gosta, mas a gente se conhece. Deixa que eu pego o Braga, esse filho dava. E aí eu não tinha nem fala naquela cena. Eu ia chegar e ele ia me humilhar. Nossa, o filho da mãe é vagabundo, ele tá no chão, não sei o que lá, né? Vambora. Ia meter a algema. Ia meter a algema e ia me prender. Só que na hora eu não fui pro chão. Vou pro chão, eu... Pá! Falei uma palavra, eu vou pro chão, eu... Caramba, rapaz, eu também sou policial, meu irmão, sou dadás. Eu acho que eu sou vagabundo pra deitar no chão. Sou dadás. E aí o diretor... Calma, calma, calma. Opa, isso é bom, né? Gostei de... A gente tinha quase saído na porrada, né? De verdade, né? Que tava tudo no personagem. E o diretor gostou daqui, falou, pô, gostei disso. Só que daí na próxima take, o senhor Guindani tava tão possuído no personagem dele, que ele abriu a porta do carro pra correr e a porta voltou e deu aqui, ó. Pou! Quase perdeu o olho. Então ele ficou um mês, né? Pra se recuperar, pra fazer essa cena. Porque não tinha o band-aid nas cenas antigas, né? Então dava pra aparecer depois, né? E aí passou um mês e pouco. Eu tô sentado no carro, concentrado pra fazer a cena, assim, ó. Falei, pô, Guindani vai vir possuído. Já tinha dado tapa na cara, sabe? Ele tava possuído no personagem de outro, né? Deu assim, ó. Chegou aí na parede. Você viu que Guindani é grande, na mão da criança desse tamanho. Pá! Deu eco, assim. Cacete, meu irmão. Vamos matar. Aí eu falei, o que vai ser comigo? Aí eu tô sentado, quieto. O Gabriel Sabina atrás. Você viu que Guindani entrou assim. Fala, Flávio. Fala, Flávio, beleza aí, irmão? Beleza. Beleza. Então é o seguinte, você me provocou o mês inteiro. Provocou? Então hoje aí vai ter a troca. Mas eu quero saber o seguinte, tu vai ser homem o suficiente pra manter aquela provocação? Aí eu falei, eu por dentro assim, né? Claro! Caralho, deu ruim, gente. Deu ruim. Vai me matar. Eu falei, claro, rapaz. Aí ele, então é o seguinte, você vai chegar, vai fazer aquele improviso que eu gostei, vai me provocar, só que eu não sei como eu vou reagir com você. E assim, ó. Já tava no personagem. Já tava no personagem, que ele era assim. Eu, beleza, Mendonça. Beleza, tô dentro. Ó, amo você, mas eu não sei o que eu vou fazer na reação. Ou seja, pode ser um soco, uma fuzilada na cara, um tapa. Tranquilo. Que coisa. Tá dentro, meu irmão? Tô dentro. Saiu. Eu, puta que mal, meu irmão. O que foi que eu fiz? Vai quebrar meu dente. Vai quebrar meu... Aí comecei a fazer assim, ó. Eu tenho muito zoar, né? Desculpa. Pode fazer? Não pode. Eu tapa na cara, tapa na cara, faz isso aí treinando. Vou tomar um tapa na cara. Aí o Gabriel Sabina, que é um amigo nosso, Gabriel, falou assim, rapaz. Boa sorte. O time vai te quebrar, meu irmão. O time vai te quebrar, tu tá ferrado. Fomos pra cena. Aí, vocês não viram a cena, só o máximo lá, né? Já vai contar. Quem quiser ver a cena, tem que assistir. Mas um pouco mais pode contar, né? Aí chegou a cena, quando peguei o negócio, levei ele e falei, que isso, meu irmão? Tu tá maluco? Eu também sou dadaz, rapaz. Não precisa disso. Prende a vagabundo. Juntou o Gabriel Sabina. Foi arrastado, batendo as peças. Ele que se machucou. Eu não machucuei, não. Aí eu falei, quem se machucou foi o Gabriel Sabina. Foi arrastado, assim, pro carro, né? Que tava valendo tudo. Que era parceiro. E o Silvio Guindana não botou a mão em mim, não. Ele só falou assim, eu falei, que isso, Flabinho? Você tá louco, rapaz? Também sou dadaz. Ele, repete. Aí eu falei assim, meu irmão, ele fala, repete, se você é homem. Falei, meu irmão, qual foi, cara? Também sou dadaz. Uma catarrada. Cara, assim. E quantas vezes você levou essa catarrada? Mais de 20. Porque troca a câmera, pega daqui. Gostei do ângulo, agora pega de barra. Ah, gostei. Tô no catarrado. Não, vai pro ar uma só. Uma só, mas também 20. Todo mundo só fazia assim. Só ouvia assim no fundo. A equipe inteira, 300 pessoas. E aí, qual é o lance dessa história? Esse é o outro lado. Eu não sou melhor que ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Tô falando de mim, tá? Quando tem um problema, eu quero encontrar uma solução boa. E quando tem uma cena, eu quero pesquisar o máximo que eu puder pra dar o meu melhor naquela cena, no contexto do personagem. É a oportunidade. A cena entrou no trailer da série, cara. Entendeu? E eu fui elogiado pelo JJ. Muito obrigado, JJ. Mandou uma foto. A gente tava na Guanabara. Não. O Zé Júnior. O Zé Júnior, né? Que é o grande... Mentor. Mentor e criador dos melhores produtos da Globo, do Globoplay. E ele falou, cara, parabéns. Gostamos muito. Pode postar a foto com o Silvio Guindani, que tá liberado. Tem uma foto, ó. Que a gente tá assim, ó. E o negócio desse cena. Então, podia não ser uma cena que não... Foi a melhor cena do episódio, entendeu? Podia ser uma cena comum, se você não tivesse dado ali o seu toque, né? E sair quieto. Entrar calado e sair quieto, entendeu? Enfim. Eu ia te perguntar isso também, Alex. Eu sei que isso é muito pessoal, né? Cada ator tem o seu processo de criação. Tem sua técnica também. Mas pra você, o que você leva mais em conta na hora de criar o personagem, assim, dar o seu toque? Como que você faz aquilo? Ah, eu vou pensar na mãe, no passado? Ou tem algo aí do Alex? Eu tenho umas coisas loucas, assim, é. Eu não tenho uma regra e também não tenho uma técnica. Eu conheço várias técnicas, mas eu não tenho uma técnica clara. Eu sou meio assim, por exemplo, o Marcos fala, tá estudando o personagem? Falei, tô. Tranquilo. É aquilo que dá certo pra você, né? Ler o roteiro, ele sabe que eu não gosto de ler muito, né? Eu passo duas vezes o olho no roteiro e me concentro, né? Não fico ali estudando, 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 é meu jeito. E aí, na hora eu vou encontrar uma coisa do meu personagem. Você tem uma cena do filme, né? Que a gente fez do Humberto, que o Marcos, ele escreve de uma forma muito legal, porque ele escreve até a mais pra você poder entender o contexto daquela cena. E você depois ele vai com uma maestria muito bacana, que o 7 com o Marcos é muito leve, tirando o melhor. Às vezes não precisa nem falar muito, entendeu? Muito pouco. E aí eu fiquei, cara. Fui lá no dia que a gente foi gravar, lá no sítio, assim, lá em Pedra Azul, deitei lá e fiquei olhando pro céu. Aí eu olhei pra terra. Aí eu, caralho. Já sei. O Leandro tem terra na cara. Porque ele é agricultor. Então eu vou exagerar essa terra. Porque o Leandro não dorme. O Leandro nem toma banho, cara. Ele dorme sentado. Ele tá no fundo do poço. Aí eu, no fundo do poço, porque ele perdeu a família num acidente, sente culpado, tá bebendo. Aí comecei a viajar. Aí quando eu fui gravar, falei, Marcos, já tem meu personagem. Aí, numa cena nossa, tinha uma cena que o Humberto, ele, meu irmão, ele me encontra jogado no chão, mundinho pra cima, ele caiu na estrada, que bebeu todos e se machucou e caiu ali. Aí ele me pega, leva pra casa, cuida de mim, eu tô louco, tô bêbado. E a esposa, né? Na família, né? A esposa tá chateada porque ela saiu do Paraná pra vir pro Espírito Santo, pra ajudar a manter as terras que eu tô perdendo, né? Da família. E aí, no outro dia, eu vou lá meio que pedir desculpas, entendeu? E o meu irmão não tá lá e eu entro na casa. Aí a cena que o Marcos escreveu muito bem era assim, o Leandro chega lá, bate na palma e entra e pede desculpas pra Larissa. Aí eu falei, posso estudar um negócio aqui, vê se você gosta. Eu acho que o Leandro não bate palma. Eu acho que o Leandro só entra, fica quieto. E aí vem a mulher e fala, tudo bem, Leandro? Aí ele tá, quer. Juliano não tá em casa. Juliano não tá em casa. Aí eu olho assim, ó. Aquela árvore ali eu plantei com meu pai. Aquela ali com a minha mãe. Essa aqui com a Helena. Aí eu ficava assim, e as crianças corriam e gritavam, papai, faz o avião. E eu fazia. Aí eu criei essa cena, entendeu? E aí chorei ali que tinha que chorar. Criei ali. E aí o Marcos gostou e falou, cara, gostei disso. Não tava no roteiro. Não, não tava. Não tava. Então, eu gosto de viver o momento, sabe? É lógico que não é sempre assim. Você vai repetir a cena 15 vezes, 10 vezes. A gente nem repetiu muitas, mas... Eu acho que o gostoso do Alex, quando eu vou dirigir os atores, é isso que eu falo. Larissa, é isso. Mas isso é o óbvio. Vamos fazer o óbvio, mas vamos buscar agora. Porque tem muito ator que tem oportunidade grande. Eu, como diretor, dou essa oportunidade do ator dar mais do que está no papel, né? Ele pode ousar. Eu gosto do improviso. E tem muito ator que não aproveita isso, né? Que tem essa liberdade. E não arrisca. Mas aí eu ia te perguntar isso, Marcos. O outro lado, porque a gente vê também que tem alguns diretores que não são muito abertos para sugestões. Você já deixou claro, então, que você gosta. Gosto. Deixou aberto. Essa coisa de fechado, eu acho que vem muito da TV, tá? As novelas. E nem, na realidade, nem vem do diretor. Vem muito do autor da novela. Eles gostam que a palavra seja exatamente do jeito que ele escreveu. Por exemplo, um autor que é assim é o Walsir Carrasco. Se você trocar uma vírgula que ele escreveu, você vai ter problema com ele. Sério? Entendeu? É o Carrasco. Ele é Carrasco. E ele deixa isso explícito para o diretor, né? Porque novela, gente, é uma entrega pizza, né? Vamos dizer assim. Eles fazem um longa-metragem por dia. Tem aquele time ali que tem que cumprir também, né? Então tem que ser muito... Não pode inventar muito, né? O cinema ali é mais, né? Quando eu participei da reta final de Órfãos da Terra, foram acho que dez dias só. Aí eu fiz cena com a Giardini, com o Paulo Betti e com o protagonista, que eu esqueci o nome agora. Maravilhosa. E aí, eu cheguei lá... O que que eu faço? Ali não é a hora de inventar. Então a gente tem que ter essa noção. Imagina, o Paulo Betti e a Giardini são atores, né? E a protagonista estão gravando há 12 horas. Há oito meses. Aí no último mês vem o Alex. Quem é esse cara aqui? Fazer cena pra ganhar o prêmio. Enfrentar, destacar. Então entrega a pizza. Então eu cheguei lá concentrado. Falei, irmão, eu sei o texto, tá decorado. É só não engasgar e... E é isso. Novela é isso. Só se for uma cena, né? Como depois teve uma cena que eu vou lá e eu salvo o bebê da protagonista. Mas como eu já tinha feito duas cenas, eles mudaram um pouco o texto. Porque isso é muito legal da Globo, ó. Tem alguém ali, especialista, fala que essa linguagem tá errada pra médico, tá? Eles vão corrigindo o texto na hora. Aí mudou tanto e eles estavam com pressa. A Giardini, que é maravilhosa no set, pelo menos na experiência que eu tive com ela. Ih, já vi que o Alex é um bom de improviso. Pode soltar que a gente vai mandar. A gente mandou a cena toda ali, ó. Vamos embora. Vamos embora. Muito bom. Agora. Atriz, inclusive, que é a protagonista, Alice Wegman, né? Isso. Ah, ela é maravilhosa. Ela é uma atriz da nova geração. Ela é maravilhosa. Nossa. E aí, pensa em comentário. Imagina, os caras tão gravando lá um tempão, aí eu vou querer inventar, segurar a cena. Não, ali tem que... Igual, por exemplo, a cena é, você vai entregar um copo d'água. Aí tá lá, Larissa e Flávio quebrando o papo. Aí o Alex faz uma pontinha. Foi a senhorita que pediu um copo d'água? É só isso. Eu falo assim, foi a senhorita que pediu um copo d'água? Pô, querido, só entrega a porra do copo d'água. Foi esse vídeo do copo d'água? Sabe? Aí não é hora de inventar. Então tem que ter um contexto, né, cara? Tem que. Agora, na divisão e no arcanjo, o protagonista, que é óbvio que é maravilhoso, é assim, o subtexto. Vocês são amigos. Eu ainda falo isso no texto na outra cena. Nós somos amigos da família. Eu leio aquilo e falo, opa, eles são amigos de longa data, tem uma intimidade, então dá pra buscar mais. Agora, bicho, entrega o copo e vai embora. Não inventa. Vai ter mais boozinho, mais boozinho. Inclusive, eu vou contar uma história aqui, né, que não vou dar nome aos bois, né? A gente tem muito relacionamento, né, com assistente direção, direção, enfim, da Globo e de outros, né, de filmes, enfim. E tem uma história muito interessante, lá na Globo, né, eu não sei se eu poderia falar Globo, mas eu acho que sim. Ah, já falou. Tem problema. Pode. Um diretor, os diretores são muito bravos, né, de novela, eles estão ali sendo cobrados diariamente. De todos os canais, né, só da Globo. É, é, de todos os canais, mas esse ocorrido foi na Globo. Bom, o assistente, ele fica lá no set, né, vamos chamar assim, junto com os atores, com o ponto, né, o diretor fica lá dentro, né, na montagem lá, assistindo a cena por um painel. Bom, e o diretor, o assistente, ele escuta o diretor nesse ponto. O elenco não escuta se o diretor não quiser. O diretor aperta um botão e ele fala pra todo mundo. Se ele apertar outro botão, ele fala só pro assistente. E ele começou a falar, ó, essa mulher, uma atriz, é horrorosa, diz pra ela que ela nunca mais faz novela pra mim, pelo amor de Deus, é muito ruim essa mulher. Aí o assistente dele, o diretor tá adorando. Ah! Nossa, ele falou que você é incrível. Só muda um pouquinho. A gente vai mudar um pouquinho aqui. Ela é horrível. Ele tá mandando muito bom. Ó, ele falou que próxima novela você vai tá dele, tá? É bonita. E aí, melhorou o desempenho da atriz? É, ele foi ali, né, cara? Porque ele falou assim, eu falo isso pra ele, eu acabo com a atriz. Nossa, nem fala. Cara, o assistente tem talento. É porque, na verdade, o diretor é de tudo, né, de plataforma. Tem vários diretores, hoje em dia tem uma nova geração, né, muito mais leve, assim. Mas os caras, imagina, era muita pressão em cima do diretor, né, cara? Tem 100 atores, ele tem que entregar os capítulos no dia, depois, quando acaba de gravar, ele vai pra ilha de edição, e a pressão, aí o Ibope não tá bom, o cara vira um bicho. E tem gente grande atrás dele, já teve diretor em novela sendo demitido no set. É, da cúpula chegar lá e falar assim, você tá fora, não entrega, demora muito com os capítulos, então, toda vez que o dia tá muito estressado, eu entendo, falo cara, esse cara, ele já, imagina, é um ano, ele trabalha mais tempo que a novela, porque começa a pré-produção antes, é, é muita pressão, então o cara tá sempre estressado, e o ator, cara, tem que ter essa noção, então o cara tá estressadão lá, show de bola, eu chego num set, eu vejo que o set é tenso, não leve o problema pra ele, né, é, o Alex é falador, né, chego num set, chego num set, eu fico lá, eu ia te perguntar se você, assim, já teve alguma experiência ruim, e também pra você falar pros atores no geral, porque você parece ser uma pessoa muito leve, que sabe, igual você falou, fazer de um limão uma limonada, mas tem ator que se mata, recebeu um não, já era, acabou minha vida, como que você lidou com isso na sua carreira, talvez lida ainda, e assim, essa questão também de diretor, você já teve alguma experiência ruim, assim? É, eu, tem uma, tinha um, uma fase que eu tava, poxa, muito bem, assim, né, muito confiante, e aí eu fui chamado, é, dá record agora? Ai, então tá bom, já tá vindo. Já foi, atrito, atrito, uma recorde. Eu fui chamado por uma grande produtora de elenco pra fazer o, o Rodrigo Santoro, como se fosse o dublê do Rodrigo, nos testes com os atores, que iriam fazer Eleno, filme que o Rodrigo Santoro brilhantemente fez. Ela falou, Alex, a gente tá precisando de um ator aqui, né, um ator bacana pra fazer teste com o elenco, que vai entrar no filme, você topa fazer? Eu falei, pô, que experiência boa, né, cara, isso eu quero fazer. É como se você fosse fazer o papel do Rodrigo, só que é um teste pros outros atores. Então o Alex seria a escada, né? É, então o Rodrigo Santoro não tá ali, né, ele tava em Hollywood já, e eu ficaria fazendo o papel dele nos testes. Então pra mim foi uma experiência maravilhosa. Aí eu entrei com o personagem, né, eu gosto de entrar nessa loucura, aí a... Ela virou e falou assim, né, Alex, você tá machucando os atores? Eu falei, não, porque tá muito real. Os atores estão saindo assustados. Eu faço bem maluco, doido, né, assim, tem um doido dentro de mim. Eu falei, não, tô só no olhar mesmo e falo assim, vou te arrebentar todinha, hein. Então eu tipo assim, não vai rolar não. Aí, nossa, e aí ela gostou, né, fui bem avaliado e tal. Então eu tava entrando, eu tinha vindo do Abajur também, que era um filme mais pesado pra mim, fiquei sem dormir, né, entro nas minhas, nas loucuras, não tinha maquiagem, eu gostava de estar ferrado, igual o do Humberto. Não tô, eu não gosto de... É que eu não gosto de maquiagem, acho que tem, depende do contexto. Do personagem. Ali não tinha, ali eu metia a terra na cara mesmo. E aí, eu fui chamado pra fazer um teste, aí vem a história triste, pra protagonizar uma novela na Record. E nem era personagem bíblico, era personagem, sabe, galã, zambio de novela, né. E aí fui indicado por uma das maiores agências do Rio, né, que é a Together, né, do Maurinho, que é maravilhoso, e da Mariana. E aí, o Alex, o Marcos falou, pô, cara, você vai arrebentar, tá, e eu tava naquela fase meio sombria, assim, né, tá, viu? Falei, não, vou lá, vou arrebentar. Cheguei lá, era pra fazer um irmãozão bacana, pô, Flavinho, tá, e tal, não conseguia fazer isso, cara. Nossa. Falava assim, mas que merda é essa? E eles, não, Alex, ele é um irmão bacana. Cara, bicho, eu travei, não consegui falar um texto que era banal. Já tava dentro da novela. Já tava dentro, eles só queriam me ver, era só eu falar assim, pô, Flavinho, cara, tô contigo, você é meu irmão, pô, a Larissa é uma pessoa maravilhosa, são dois amigos que vão, sabe, esse cara bacana, eu não falava, Larissa, pô, Larissa, eles falavam, meu Deus, ele não consegue fazer um cara legal, eu travei. E essa parte psicológica, é isso aí que eu queria saber. Aí foi pra terapia, parece uma mentira. Porque assim, a gente vê que tem protagonistas que saem de novelas assim, que você quando vê na rua, você quer matar a pessoa, né, porque acha, confunde mesmo o personagem da pessoa real. E eu queria entender você do outro lado agora, né, pra o ator, como é isso, né, dissociar o personagem? Foi horrível. E como é pra recuperar, né? Isso tem muito tempo, eu achei que, eu tinha desistido ali, eu peguei um ônibus, cara, peguei um ônibus lá em Vargem Grande, é longe pra debel, eu nem morava na Laguna, eu morava em Copacabana na época, voltei pra Copa, liguei pra ele e falei, irmão, quero mais saber disso, não nasci pra isso, sou um péssimo ator, sou um péssimo ator, que isso arrebentou lá, não, sou horrível, não consegui falar um negocinho mole lá, que eu até publicidade já fiz mais fácil que isso, travei ilegal, não entendi, tô numa fase, pô, mal, cara, foi pior do que sair da novela da Globo, tá, foi mal, 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 mal. E aí, logo depois, né, aí veio o teste da Globo, né, eu não entrei, mas veio o teste da Globo, que eu passei em todas as fases, eu falei, nossa, eu sou o melhor a todo mundo, eu sou fora, eu gritei, aquela coisa toda, então, é momento, né, cara, são momentos. Mas você precisou fazer terapia pra sair desse personagem? Não, não, não fiz terapia, não. Isso é normal pra um ator acontecer isso? Ah, fiz um personagem pesado, é difícil sair. Ah, tem gente que não sai. Posso falar uma coisa? Eu acho o seguinte, eu sempre falo isso, a autoconfiança, ela é bom até um certo momento. É. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida que você vai displicente, achando que você... Eu fui muito assim. Sabe? Vai com o pezinho atrás, vai com humildade, eu acho que nesse caso do Alex, ele foi muito certo que ia arrebentar, veio de um processo que foi muito elogiado, que foi a questão lá do filme do Rodrigo Santoro, e tipo assim, agora pra mim aqui, tudo que vier eu faço. Se chegou lá e quis dar uma entonação diferente do que pediu, quis inventar, quis mostrar uma coisa que não precisava na realidade, porque o personagem era dele, ele foi indicado pela melhor agência de atores do Rio, e com a diretoria top, então ele tava no esquerdo. No dia que ele foi humildezinho pra Globo, deslanchou, ele fez quatro personagens, ele foi conquistando, cara, esse cara pode ser melhor, não, esse personagem é pouco pra ele, vamos botar esse aqui. Aí ele arrebentava, não, esse é até chegar no protagonista e ter passado. Por quê? Porque ele foi inseguro, inseguro também, demais não é bom, tem que ser humilde no ponto ali e tem que ser a inseguro que te dá o pé no chão e você, qual é o serviço de casa meu, não sei qual é o seu, qual é a da Larissa. É, eu não sou um cara que fica lendo três mil vezes aquele negócio, mas eu estudo e falo, hum, encontrei uma referência do personagem. Entendeu o personagem? Falar, meu irmão, você tá mole, eu sou um cara, né, vou arrebentar, cara, foi a pior coisa que fiz na minha vida. Foi ridículo, depois eu fiz, né, uma novela da Record e tal, até ganhei os royalties lá, obrigado Antônio, ainda mais, é, então é isso, é nem inseguro demais e nem inseguro demais, igual o filme que a gente fez com o Humberto agora, eu tava humilde, eu falei assim, cara, humilde quando eu digo, eu não tenho arrogância, nada disso, mas eu digo assim, é realmente fazer o serviço de estudar o personagem, procurar o personagem, não desvalorizar o personagem, não achar que você já sabe tudo do personagem, então, ir lá na Record, eu achei, cara, na Record, vou lá, vou arrebentar e pronto, né, e além de tudo que eu tava no processo de fazer uma coisa mais fechada lá. Você tá falando de royalties, royalties aí, então assim, eu acho que é uma curiosidade de todo mundo que assiste a Globo também, né, todo mundo que assiste novela e tal, não precisa falar o real, mas qual é a média salarial de atores e atrizes, assim, iniciantes, médio até o protagonista? Lá dentro, né, da Globo. A gente não pode falar os valores por causa de contrato, mas existem os contratos pra iniciantes, contratos médios, contratos maiores. Hoje em dia é muito mais por obra, né, e até muito mais não é nem mensal. A pessoa vira e fala, ó, você vai ganhar aqui, perdão, vai ter uma novela, são 100 mil reais pela obra toda. A obra pode durar seis meses, como pode durar nove meses. Então, cada um tem um preço. Tem um preço. Por exemplo, ó, o Flávio tem um preço aqui em Notícias. O Pedro chegar agora e falar, ó, o preço do Pedro é outro e o Flávio já tá aqui na casa há muito tempo. Então, lá tem muito disso também, de tempo de casa, tempo de casa. Não necessariamente... Desvaloriza o tempo. Por exemplo, hoje o Flávio pode entrar e ser um personagem importante dentro de uma trama. Mas aí tem a Larissa, que tá já há 15 anos na Globo, trabalhando lá dentro. Com certeza, o contrato dela vai ser maior que o seu. Tem que ser uma personagem grande, entendeu? E essa coisa dos royalties, né, que o Alex fala aí, é o seguinte. Ele fez algumas novelas na casa e essas novelas ou são vendidas pra fora ou é reprisado. Você ganha um percentual em cima. E todos os atores, eles ganham valor. Mesmo já tendo sim. Mesmo, né, porque ele tem direito de imagem. Então, a Globo vai e paga. Ó, o Alex tem uma participação aqui na novela de tantos minutos e tal. Cara, acho que foi rei isso que eu fiz. Cara, não sei. Lá na Record, tem muito tempo. Até a semana, vai, continua recebendo. Então, você vê a Record, a Globo. Cara, as empresas, elas trabalham direitinho, entendeu? E eu acho que é isso, assim. E depois, você vê, depois de um tempo lá na Globo, fiz duas séries no Globoplay agora. Fui até cotado pra fazer uma participação num longa agora. Ainda não tá certo, porque também tá difícil encaixar as nossas datas com as datas deles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O meio, ele é muito pequeno. Então, você tá sempre no radar das pessoas, sabe? Só que, hoje, eu tô muito favorecido aos nossos projetos, né? Sim. Eu adoro fazer série e filme na Netflix. Adoro fazer no Globo, no Globoplay. A Record é sempre o som. O Fabinho, que não é o mesmo Fabinho, né? É um outro, que é um empresário. Sempre me fala, ó, a Record tá ali, hein? Tá pensando? Aí eu fico, pô, adoraria. Mas, cara, eu vou ficar nove meses gravando uma novela lá. Ou seis meses. Ou três meses. Mas, e aí, né? Como é que vai ficar a produtora? O Marcos vai ficar ali, os projetos? Então, hoje em dia não é mais o Alex ator, né? Só. Sim. Então, é mais fácil eu gravar uma semana lá do que eu pegar um contrato de três meses. Sim. E aí tem que valer muito. Aí, esse muito, eu não vou ganhar? Eu sempre brinco assim, né? Eu falo, pô, tá rico? Fala, não. O que eu quero da Record? Ela acha que ainda não vale a pena pagar. Às vezes, o que eles querem pagar é muito bom para o Alex como ator, mas para o Alex que dirige, que produz, que cria, que não vale a pena, entendeu? Sim. Tricô. É, eu queria também que vocês falassem um pouquinho, né? Os dois, sobre essa relação do trabalho de vocês com o Espírito Santo. Vocês estão aqui hoje. Sim. Mas vocês também têm aquele pezinho lá no rio, cada um em um lugar. Então, conta um pouquinho como que é, tá rodando assim por vários lugares e a relação com o Espírito Santo, né? Sim. É, o Espírito Santo, né? Essa história com o Espírito Santo começou em 2018, 17 para 18, com um festival. Um pouquinho antes, na realidade, começou com Não Me Deixe Que Sozinha, que foi um curta, que eu cheguei aqui no Espírito Santo, né? Ficar uma temporada com a minha mãe, só que a gente é impaciente. A gente é ansioura. A gente tinha acabado de fazer Júlia no Rio, né? Que é um curta-metragem que, inclusive, está na Amazon dos Estados Unidos e Reino Unido hoje. E aí, depois de ter feito Não Me Deixe Que Sozinha, um amigo meu me apresentou Pedra Azul, onde me apaixonei. Sou apaixonado por Pedra Azul. E aí a gente criou o Festival de Cinema lá. A Alex entrou logo depois, né, Alex? O Marcos é o criador, realizador do festival. Eu fui entrando aos pouquinhos depois. Enfim. E o Espírito Santo, ele ainda é um lugar muito bom para se investir no cinema, porque é um lugar ainda virgem, né? Um lugar que tem muita gente boa, tem muito artista. A beleza natural do Estado é gigante. E lugar tranquilo também, né? É uma paz. Nossa, eu estou cada vez mais saindo dos grandes centros, sabe? São Paulo, Rio, meio saturada. A gente faz lá, grava. E também pensar naquilo que a gente falou lá atrás, de descentralizar. Se a gente está falando da O2, que é maravilhosa, uma grande produtora da conspiração, aí tem gente que fica criticando as produtoras que estão sempre ali, né? Fazendo os grandes produtos com muita qualidade. Mas eles também querem investir no mesmo lugar. Então a gente pensou, cara, o Espírito Santo é um lugar maravilhoso. O Marcos tem raízes aqui. Quando eu vim para cá, eu fiquei apaixonado, sabe? Por toda essa região. As pessoas são incríveis. As pessoas são maravilhosas. Em Cachoeiro. Eu vim fazer um evento em Cachoeiro, quando eu estava na Malhação ainda, né? Nossa! Uma loja daqui que contratou eu e os dois protagonistas. Em 2012, talvez. Em 2013, né? Que legal. Que era a Malhação Conectados. Aí eu vim para cá. Falei, pô, que legal. É a época da Biarante, né? Isso. E aí eu falei, pô, cara, que legal isso aqui. E aí a gente começou a conversar. Eu falei, Marcos, nós dois pensamos muito parecidos, né? Cara, a gente continua trabalhando e investindo no Rio. Mas vamos começar a montar na nossa cabeça que o nosso polo é no Espírito Santo. E a gente montou uma empresa aqui. A Tower Filmes tem aqui. Tem no Rio, tem aqui, tem em Santa Catarina e tem também na Espanha. Na Espanha com home page. Que legal. Que bacana. A gente gravou dois dias lá da nossa série Soriella lá em Barcelona. É, você parece com o Caio Castro, que eu estava falando em Malhação e tal. Lembra ele, assim. Mas falando da Tower Filmes, assim, é uma produtora, né? Então, assim, vocês são acessíveis? Como é que faz pra encontrar vocês, assim? Porque, às vezes, a gente acha que o grande mercado tá lá no Rio de Janeiro, né? Mas, assim, o Espírito Santo tem uma também, né? Sim. Como é que... A Tower, né? Tem o Instagram da Tower. O meu Instagram, o Instagram do Alex. A gente recebe muitos e-mails e muitas mensagens em box, né? Não só do Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, né? Porque o pessoal vê que a gente tá produzindo os atores, atrizes, diretores, produtores, né? Diretores de fotografia, enfim. E a gente tá aberto, a gente responde todo mundo, a gente conversa com todo mundo, recebe o currículo, o material, enfim. A gente é super aberto, né? É importante, né? Sabe o que é importante? Por exemplo, quando eu fiz faculdade de teatro, lá no Rio, o diretor principal da faculdade falava, tem que ser ator-produtor. Ator-produtor. E eu falava, ator-produtor. Caramba. Como assim, ator-produtor? E o ator é isso. Ele tem que ter a noção que ele é um produtor de si próprio, pra começar, entende? Porque vai ficar naquela... Eu trabalhei com o Paulo Gustavo um tempo, né? Tem até alguns vídeos nossos que ficam por aí. E uma vez eu tive a... O Paulo recebeu muito bem lá na Globosat, né? Pra gravar. E ele falou assim, Alex, quando eu comecei a fazer a minha mãe uma peça, era eu sozinho. Lá na Cal. Depois eu comecei a pegar alguns teatrinhos, aí o negócio bombou. Eu sou o ator, o produtor, o diretor, o roteirista, sou tudo. Você entende? Ele era bom. Ele era muito bom. Ele era maravilhoso. Então, ele é o maior exemplo disso, sabe? Às vezes a gente fica esperando alguém ligar. Vai ligar, pode ligar. Mas pode não ligar. Ou então pode ligar e te oferecer um negócio que não é tão legal. E você, pô, já mereço mais. Esse cara tá me oferecendo e saindo. Às vezes é uma porta aberta se abrindo ali, né? É, eu acho importante o ator estar sempre preparado. É. Preparado pra tudo e estudando sempre pra quando receber uma oportunidade também. Lógico, como o Alex falou, tem que produzir, tem que produzir, produzir. Mas esse trabalho, ele pode vir de outro canto, né? O Alex, por exemplo. Ele produz, produz, produz. Mas tá sempre sendo chamado pra uma produção ou na Netflix ou na Globoplay. Pra um teste aqui. Ele tem que estar preparado como ator. Ele não pode se fechar, né? Porque vai chegar no teste lá, vai acontecer como aconteceu na Record. Vai travar. Então, o ator tem que estar sempre estudando, preparando, assistindo os filmes, as séries. Ou então, quando quer produzir, que é uma outra coisa que a gente provoca muito, tem que produzir, cara. Tá, mas como é que eu vou produzir? Faz um curta. Faz um curta. Você e uma outra pessoa, numa casa, cria uma relação ali entre eles, se joga. Porque quando você produz, aí pega aquele curtinho ali e coloca nos festivais. Meu filme entrou no festival da Índia. Aí você posta. O mercado tá olhando. Olha. Tá produzindo. Às vezes você fica esperando uma grande oportunidade que não vem. Mas quando você produz, e hoje em dia com a tecnologia você tem acesso a tudo, você joga. Aí o produtor tá olhando e fala, quem que é isso aqui? Aí vai, ó, Flávio, ó, Larissa, interessante, pô. Então, encontrei o perfil que a gente tava procurando aqui. Agora você não faz nada, fica esperando a glútea. Ah, não vai. É, e sem contar que você tá exercitando. Exatamente. Independente se alguém vai olhar e vai te chamar. Isso. Você tá exercitando. Pra quando você for chamada pra algum trabalho, aquilo não é uma novidade pra você. Você tá ali com a câmera na tua cara, com alguém gravando, com alguém falando, faz isso, faz aquilo. Você precisa se preparar. E você ser um ambiente. Sim. Uma vez a gente tava dando uma palestra numa faculdade lá do Paraná, com o primeiro filme que a gente fez. Porque o filme começou a... Foi vendido, né? Matérias no Globo, etc. Eu falei, cara, sem pretensão nenhuma, eu quero ser o meu próprio mercado. Se você for olhar hoje, com muita humildade, porque a gente ainda não somos ninguém, né? Estamos numa crescente, né? As pessoas também acham, bom, os caras se acham, mas nós não somos nada disso, não somos nada, né? E eu quero não ser nada ainda, quero continuar se mexendo. E nem nunca vamos ser. É. Eu acho que ninguém é. Exatamente, é. E todo mundo é tudo. Mas ao mesmo tempo, hoje nós temos uma parceria informal com a Amazon, nós temos uma parceria oficial com a SBT, então nós já somos o sistema, nós somos o mercado. Você entendeu? Se a Globo nunca mais me chamar pra gravar uma série, ou a Netflix, ou a Amazon, eu já tô traçando um caminho há alguns anos, um outro chão, entendeu? Agora a gente contrata, lógico, né, tem atores que compram a nossa ideia, Humberto Martins, que é maravilhoso, ele não vem, né, ele fala, ó, meu cachês, ele vem, acredita no projeto, entra como um parceiro, mas você tem noção de você ter um Humberto Martins no teu projeto? É, dá um ganho. É muito grande isso. E aí você entende a mudança que você tá criando na sua vida, a Larissa contratando a Malu Mader pro filme dela, e não a Larissa esperando, pô, me liga, alguém me dá uma chance, fazer uma ponta, então, você vai construindo possibilidades, e o futuro, né, também, né? Sim. Exatamente. Falando em futuro... Não fala que é duvidoso, não, né? Não, não. Não quero falar de falando em futuro, projetos, né, inclusive tem uma revelação que você tem que fazer aí pra gente, né? É, aí eu queria entender como é que tá essa questão aí agora, enquanto produtor, né, essa parceria de vocês para o futuro. Projetos novos, o que é que tá em andamento, né, parcerias, e também eu quero a revelação que a gente disse que ia deixar pro final, e vocês vão falar. Vamos lá, eu quero falar primeiro do Só Eu e Ela, que é a nossa série que foi gravada em Marataís, né? Não parece que vocês passaram a chave pix aqui. E que é uma série que a gente gosta muito e que a gente tá batalhando pra fazer a segunda temporada, né? Essa série hoje, ela tá em algumas plataformas, né? É como Claro, Viu... Canal MC. Canal MC. Final Arts. No Look dentro da Amazon. No Look, da Amazon. Enfim, a gente, a série, ela tá se estendendo, né? Mas a gente tá batalhando pra fazer a segunda temporada, que vem muito mais forte, muito mais preparada, com um roteiro muito mais interessante. Bom, essa é a primeira coisa. Nós temos o Fest Cine Pedra Azul, que teve, que aconteceu em setembro, que é em Pedra Azul, que já estamos na... Vamos para a sétima edição, né? São seis anos, que é um festival de cinema que a gente é apaixonado, né? E que abrem muitas possibilidades. Eu acho que o festival, além de ser prazeroso, de estar num lugar prazeroso, de jogar pra cima o turismo, né? Ele coloca o Espírito Santo junto com outros festivais que existem, como Santa Tereza, como Festival de Vitória, no calendário cultural do Brasil. Com certeza. Ele vai expandindo e as pessoas ligadas à arte, à cultura, ao turismo, vão lá pra ver o festival e vão conhecer um lugar que é espetacular, que se chama Pedra Azul, né? Nós temos um edital que a gente ganhou de cachoeiro, de um longa-metragem, né? Que é Em Frente ao Portão, que é uma história que remete ao Roberto Carlos, né? A história de uma criança. Não vamos entrar em detalhes agora, mas em breve... Vamos poder contar tudo. Isso, exatamente. E nós temos outros projetos, né, Alex? Então, começando a editar o filme lá dentro. A gente rodou também no Rio e no Espírito Santo, em Pedra Azul, o Não Olhe Pra Trás, com a Emily Matti, com o Humberto Martins. Com o Humberto Beridelli. Com o Humberto Antônio. E tem atores. Rapaz, caramba. É o PIB da arte. Tem um documentário agora do Sérgio Margulis, já estamos produzindo. Sérgio Margulis é um dos maiores economistas ambientais do mundo. Faz relatório para a ONU, para o G20, né? A gente já está produzindo o documentário dele. E a gente está editando também o curta-metragem, que a gente gravou no Rio, chamado Dias Melhores, né? Com a Aline Miller. Com a Aline Miller. E outros atores. Telmo Fernandes. Telmo Fernandes, que é um ator incrível, está em várias plataformas também. Que fez a Boate Kiss, né? Que foi o protagonista do filme. Com a Aline Menezes, né? Que estava na novela também, dando logo. Isso, isso, isso. Ou seja, nós temos algumas produções, né? E tem uma coisa muito importante, que o Flávio ia resolver. Após seis anos de muita luta e investimento com o nosso Festival de Cinema, a gente conseguiu aprovar o festival pela Lei Rouanet, podendo captar até 500 mil reais. E a Larissa falou, vai lá falar com o Flávio no programa hoje, que ele vai resolver esse problema de captação. Catação, vocês aí empresários que estão aí no mercado, querem colocar sua marca em grandes plataformas. Está aqui a oportunidade, tá? Boa. Pela Lei Rouanet, inclusive, pela Lei Rouanet, há um incentivo para o empresário que patrocina, né? Então, essa questão de impostos e tal, então, saiu o convite. Eu queria aproveitar e agradecer o Aqui Notícias, que é um... que traz uma visibilidade, na realidade, para o Estado todo e que sempre apoiou tudo o que a gente fez, né? O Aqui Notícias, vocês sempre deram matéria, tiveram bastidores no fio. Sim, nossa, foi muito bom. Quando a gente publicou sobre a série, foi a matéria mais acessada, todo mundo querendo saber o que tinha em Maracaízes, então, muito legal. Como abre, né? Exatamente. Abre muito e a gente fica muito feliz por esse espaço, né? De vocês abrirem esse espaço para a gente, que é tão importante, né? Para a divulgação, para falar dos artistas, para falar dos projetos, enfim. E para entender que os projetos é como se fossem business, né? Então, na verdade, não é coisa de artista, sabe? A gente até falou do nosso discurso lá do festival. Lá é uma colônia toda italiana que abraçou o nosso filme e abraçou o nosso festival. Os empresários se uniram e cada um começou a contribuir para esse ano acontecer o festival presencial. E foi muito legal, a gente fez uma divulgação imensa das empresas que apoiaram, levamos os empresários todos no palco, eles nem sabiam. Aplaudíamos todos eles, agradecemos um por um, demos um troféu simbólico para eles. A gente teve uma reunião agora com alguns lá em Pé-de-Azul e Venda Novas falaram, cara, a gente nunca tinha visto nada parecido de pessoas ligadas à arte, ao cinema, valorizando os empresários, unindo essa turma de novo, né? De uma forma que seja uma coisa só, sem divisão. Então, tudo que a gente faz é isso. É agradecer o Aquilo Tícia de estar sempre presente nos nossos projetos, é agradecer a sociedade, é trazer os empresários para dentro. Porque isso gera emprego, gera mídia, gera fomento turismo para a região, que é o que importa, né? Não é só coisa de filme, de artista, é pensar com o produto como um todo. E em cima disso, rapidamente, a Lei Rouanet, ela tem uma coisa dela que é muito legal. Para nós que somos médios produtores, pequenos produtores, ela ajuda muito. Porque chega, por exemplo, ontem a gente teve uma reunião com o Preto Ronk, que é um empresário grande de Pedra Azul, né? Que abraçou o nosso festival lá. Ele falou, vou falar com o meu contador. Por quê? A empresa não tira um dinheiro do bolso para pagar aquilo ali. O mesmo imposto que ela vai ceder para o governo, ela fala, olha, eu gostaria que esse imposto fosse para fomentar um festival que está trazendo mais turismo para a minha região e eu vou ser ainda favorecido. Ou seja, você ainda se promove com aquele movimento. Sim. Então, e aquele dinheiro, ele retorna de outra forma para dentro da sociedade. Ah, com certeza. A gente vai contratar serviços, não teremos cinco, dez pessoas trabalhando, teremos trinta, quarenta, mais serviços. Ou seja, empresários capixabas. A gente está aqui fazendo negócios para atrair mais turismo, valorizar mais a região para que mais empresas venham para cá para gerar mais emprego. Isso, gerar emprego. Porque você contrata, né? Exatamente. Você faz o dinheiro circular. É um táxi que você pega, um Uber que você pega. Só de táxi. Sabe quando a gente gastou durante o filme? É um restaurante. Só de táxi. R$6.500. Nossa. Ah, não. E assim... Restaurante, hospedagem, muita coisa, né? Você vai imaginar o que um festival movimenta, gente. Aí tem a equipe de limpeza, a equipe de transporte. É toda uma cadeia. Exatamente. Vale a pena, tá? Vale a pena. Fora que sua marca pode estar aí em algumas plataformas. É todo mundo aí. Então, vale muito a pena. E, gente, a notícia do dia, então. A gente está muito feliz. E muito obrigada também por vocês terem aceitado esse convite. E a gente vai esperar em outras produções o filme de Cachoeiro. Assim que vocês quiserem, as portas estão abertas aqui para vocês. E a gente vai receber com muita alegria. E obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Mas você falou a notícia ou não? Não, vou falar agora. A gente vai, mas é o final, vai fechar o podcast. A gente agradece muito, né, Elencio? O convite, mais uma vez, de estar aqui com vocês. E os dois mandam muito bem. Parabéns. Mandam as perguntas, tudo. É muito legal. Anô, você quer dar ou quer que eu dê? Não, deixa eu fazer. Eu só quero agradecer a vocês pela oportunidade. Foi muito legal. Flávio, Larissa e Henrique. Henrique, tá aí ou não? Henrique, tá aí. Henrique, é muito legal bater o papo com vocês. Essa troca para a gente é muito importante, tá? A gente agradece. E agora? Vamos lá, vamos lá. É o seguinte, a gente estava estacionando o carro ali embaixo, né? E aí, várias mensagens, né? A gente tem uma produtora, uma distribuidora, na realidade, a A2, que é de São Paulo, que distribui alguns filmes. É parceira nossa. É parceira. Ronaldo Bettini. Ronaldo Bettini, que é um dos diretores da empresa. Quando eu olhei, o Alex estava dirigindo, né? Mas eu nem tinha olhado o meu celular. Quando eu olhei, tinha várias mensagens. Ele tentou me ligar e tudo. E a gente acabou, a nossa série acabou de ser, vamos dizer, não vendida, né? Porque a palavra não é... Foi adquirida por algum tempo. Foi adquirida por três anos pela IEI, que é um dos maiores canais do mundo. E ele mandando assim, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Série Capixaba, agora pro mundo. Pro mundo. Do Espírito Santo pro mundo. Vai virar notícias daí também. Imagina se a tua marca estivesse dentro da Série. Imagina aquele outdoor, por exemplo. A empresa Capixaba patrocina a série que está disponível no mundo. No mundo. Imagina a concorrência vendo isso. Parabéns, cara. Parabéns. A gente ficou muito feliz, né? Porque é um projeto que a gente acreditou, acredita muito. E que a gente quer fazer a segunda temporada. E Maratay, levando Maratayzes, né? Pro mundo. E Cachoeiro também, porque tem cenas. Tem cenas em Cachoeiro. Tem. Com o Zinho do Couto aqui, com o Clédson Ramos. Sério. Até porque essa série, ela não precisa ficar só em Maratayzes. Ali tem um núcleo. Pode ser criado um núcleo maior em Cachoeiro. Em Pedra Azul, né? O nosso objetivo é fomentar o cinema, o audiovisual, o turismo no Espírito Santo. A gente gravou em Barcelona. Dois dias, né? A nossa série, que aparece na série. Inclusive aparece até no teaser da série. Podemos gravar em outros estados. É o núcleo principal. Sempre tentando buscar o Espírito Santo como protagonista. Parabéns. Parabéns aí mais uma vez. E assim, a gente está aqui ansioso, né? Então, assim, nós estamos ansiosos. Porque, assim, tem aí o filme do Roberto Carlos. Tem essa segunda temporada da série aí também. Tem que ter, gente. Tem que ter a temporada. Ainda dá tempo. Quem quiser patrocinar a segunda temporada. Brincadeira. Sobra tempo. É. É porque a gente está falando de business. E assim, é um mercado enorme aí agora, né? Então, parabéns a vocês pelo trabalho aí. O Aquino disse que está com as portas abertas, né? E assim, tudo que for para valorizar e fomentar o turismo no estado, pode contar aqui com essa casa. Com o Elias, né? O Elias lá do Caparaó, que é o fundador desse veículo e proprietário também. E ele valoriza muito essa questão do turismo. Do fomento ao turismo na região, principalmente na região do Caparaó, do litoral. Todo Espírito Santo. Ele é um militante dessa área. Então, assim, parabéns a vocês aí por estarem fomentando também o turismo. Imagina um outdoor das secretarias ou do governo, seja o que for, falando assim, série capixada disponível nas maiores plataformas do mundo. Imagina as pessoas descendo em Vitória do avião e tendo um outdoor, tendo um lugarzinho das pessoas falando. Eu acho que lá no Rio as pessoas ainda comentam que o Espírito Santo é o primo pobre do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, infelizmente, está quebrado, mal governado há muito tempo. E o Espírito Santo é um dos poucos estados independentes. É, e bem organizado. Se o Brasil quebrar, o Rio de Janeiro não quebra. Então, eu acho que os empresários, o governo, se abraçassem esses projetos como esse, daria tanta visibilidade para a região, porque as pessoas não conhecem. É o melhor café, não sei de onde. É o melhor café, não sei de onde. É o melhor café, não sei o que. É melhor manteiga. É a manteiga. Cara, eu acho que se juntasse tudo isso, estava um boom turístico mundial no Espírito Santo e inexplicável. Com certeza. Como o Flávio falou, o Elias luta muito por isso, né? Também tem muitas ideias. Então, a gente vai estar sempre com vocês. A gente precisa conhecer o Elias. Com certeza. Precisam, precisam mesmo. Precisam. Vamos sair daqui, vamos lá, Flávio. Vamos conhecer. Maravilha, gente. Até mais. Obrigada a você que assistiu a gente. E até o próximo Aqui Pode. Obrigado. Se inscreve no canal. É. E aí E aí E aí E aí E aí